E aí galera que assiste aqui o meu canal, sejam muito bem-vindos, tudo bem com vocês? É o seguinte, hoje eu tenho uma dica aí, uma dica de prata um pouquinho mais especial para quem ama viajar e assim como eu, pensa em dar uma volta ao mundo. Eu já fiz isso, mas fui comprando as passagens separadamente, de forma independente. Mas você sabia que existe um ticket, um bilhete que se chama Passagem de Volta ao Mundo e que com uma passagem só você pode conhecer vários países e todos os continentes do planeta? Pois é, essa é a passagem RTW, Round the World, ou seja, Volta ao Mundo, uma passagem e você circula pelo mundo todo. Mas existem algumas regrinhas e eu vou explicar agora como é que funciona, qual o preço aproximado e isso pode surpreender você. Fica ligado então, porque tem muita coisa boa sobre a passagem de Volta ao Mundo. Já volto! Pois é, essa é a dica de hoje, a dica de prata é sobre travel. É para você que ama viajar e ainda não conhecia essa passagem de Volta ao Mundo ou também já tinha ouvido falar e não sabiam direito quais são as regras para compra e como utilizar. Eu vou explicar então agora aqui para você. A passagem RTW, essa passagem Round the World, ela é uma passagem que inclui vários trechos em um único bilhete. E aí você pode conhecer o mundo todo, passear por todos os continentes pagando só uma tarifa. E aí como é feito com antecedência, de repente vale muito a pena para você, pode sair bem econômico. Muita gente já me perguntou sobre essa passagem achando que o preço é super caro, que é impossível de pagar, mas eu vou mostrar para vocês aqui hoje que não é não. E de repente pode se encaixar no seu perfil e você pode comprar essa passagem para conhecer o mundo. Hum, bom né? São três grandes alianças ou três grandes empresas que tem várias companhias aéreas que fazem parte de cada uma delas. Ou seja, você pode comprar esse ticket de volta ao mundo com a Star Alliance. Ela tem 28 companhias aéreas espalhadas pelo mundo que você pode usar no seu ticket de volta ao mundo. Tem também a One World, que é outra aliança com várias companhias aéreas diferentes da Star Alliance. E ainda tem a Sky Team, com algumas outras companhias aéreas um pouco menores que as outras duas, mas também dá para você visitar muitos lugares pelo mundo. São essas três alianças que vendem o RTW Ticket, ou Passagem de Volta ao Mundo. Mas antes de comprar essa passagem de volta ao mundo, é bom conhecer um pouco das regras desse ticket. Uma delas é que você tem que fazer a volta ao mundo em um único sentido. Ou você vai para o lado leste, ou você vai para o lado oeste do globo terrestre. A outra regra é que você deve começar e terminar a sua viagem de volta ao mundo no mesmo país. Não precisa ser na mesma cidade. Eu, por exemplo, moro em Brasília, poderia viajar o mundo inteirinho e acabar a minha passagem de volta ao mundo em São Paulo, por exemplo. E aí, para fazer o seu roteiro de viagens, você tem que entrar no site da Aliança e aí colocar com antecedência todos os destinos. Primeiro, você tem que fazer isso para saber qual vai ser o valor da sua passagem. Isso porque o preço calculado é baseado nas milhas aéreas voadas. Então, dependendo do número de trechos e das milhas aéreas que você vai voar, é como sai o preço lá no final para você saber quanto é que vai pagar nesse ticket de volta ao mundo. Só lembrando que também tem um número definido de trechos voados para você fazer. A média dessas companhias, dessas alianças, é que você faça no mínimo 3 e no máximo 16 voos. Ou seja, 16 trechos voados. Uma das coisas legais desse ticket é que você pode botar ali as cidades que você quer viajar, mas não necessariamente as datas são definidas. Elas não são engessadas. Você pode ir trocando de forma ilimitada e sem nenhum custo, mudando as datas. Você chegou lá no país, gostou muito da cidade? Ah não, vou ficar mais uns 10 dias aqui. Você entra no site, faz a troca da sua passagem sem custo nenhum. Só é bom ver isso com um pouco de antecedência, porque os assentos disponíveis também são limitados. Pode ser que você não encontre assentos nos voos que você quer mudar. Mas vendo com antecedência, você consegue tranquilamente mudar ali a data. Não precisa ficar engessado. Vou viajar naquela data e tenho que pagar multa se for trocar? Não tem isso na passagem de volta ao mundo. Ah, tem uma coisa interessante também. Como eu falei lá no início, você precisa seguir uma certa direção do globo terrestre. Mas a partir do momento que você atravessa algum oceano e fica em determinada região, você pode fazer sim um zigue-zague. Você pode bater de um lado, voltar para o outro país dentro dessa zona territorial. Só mesmo depois que você atravessa um oceano, você não pode mais voltar. Tem que seguir o fluxo. Mas chegou lá em um continente, pode ficar fazendo o zigue-zague lá sem problema. E depois você continua indo no mesmo sentido de origem. Ah, e tem mais uma regra que é uma dúvida de muita gente. Como é que funciona então se eu quiser descer em um país e alugo um carro, vou dirigindo até outro país e continuo a minha viagem desse outro país lá na frente? Não tem problema. Você pode fazer isso. É o que eles chamam de trecho terrestre. O problema só é que esse trecho terrestre conta como um dos trechos voados. Ou seja, se você tem 16 no máximo para fazer, ele vai contar como um trechinho. Exemplificando para ficar mais fácil de entender. Digamos que eu saí de Brasília, peguei um voo direto para Lisboa. Mas aí eu resolvi alugar um carro e fui dirigindo, depois peguei um trem, fui até Barcelona sem pegar um voo. E aí chegando lá em Barcelona, eu vou pegar um outro voo. Digamos que eu vá lá para Dubrovnik, na Croácia. Ó, cidadezinha sensacional inclusive. Mas o que eu estou te falando é o seguinte. Esse trecho que eu fiz então de carro, de trem, entre Lisboa e Barcelona, ele conta como trecho também. Eu poderia muito bem pegar um voo de Lisboa para Barcelona. Mas se eu estou querendo curtir um pouco a minha viagem, ir de carro e de trem, não tem problema. Mas o trecho conta, viu? E essa regra também vale para os voos com conexão. Ou seja, também conta se eu fizer uma conexão. Vou pegar dois voos, eles contam como dois trechos. Não é um só. Digamos que eu vá então de Brasília para Madri, mas vou parar em Lisboa, eu vou contar então dois trechos. Mesmo que eu só passe algumas horas no aeroporto de Lisboa. Esse é um ponto importante também para você saber. Na hora de somar ali todos os trechos voados, vai pesquisando somente pelos voos diretos. E aí você otimiza o seu bilhete de volta ao mundo. E um outro detalhe, esse para mim aí é muito importante para você que está pensando em comprar essa passagem de volta ao mundo. Sabe o que é mais legal? Você acumula milhas em todos os voos. Então, de repente, vale a pena comprar essa passagem, porque você vai fazer diversos voos, vai voar por muitas milhas aéreas e no final ainda acumula pontos no seu programa de fidelidade principal. Então, se você tem um programa de fidelidade que faz parte de todas essas alianças, é só você inserir o seu número, o seu cartão fidelidade, que você também acumula pontos em todos esses voos do bilhete de volta ao mundo. E a pergunta então é a seguinte, essa passagem é para mim? Será que o meu perfil é esse? Aí depende de você. Eu, quando fiz a minha volta ao mundo, eu achei que não foi tão bom, o custo-benefício não foi tão bom para mim. E aí eu preferi fazer tudo de forma independente, que saiu um pouco mais barato no meu caso, já que eu fiz aí 45 voos no final das contas, visitei 32 países, centenas de cidades, então para mim não compensava. Lembrando que a validade dessa passagem de volta ao mundo é essa aí, entre 10 dias e 365 dias, você tem que fazer todos os voos. Não pode ser menos de 10 dias e nem mais de um ano. Eu conheço muitas pessoas que já compraram essa passagem de volta ao mundo e deu tudo certo, foi ótimo. Você só tem que fazer aí uma pesquisa para ver qual modo compensa mais para você. Se você não gosta de fazer essas pesquisas, mas ao mesmo tempo já tem um roteiro planejado, já sabe mais ou menos o que você vai fazer, pode ser que essa passagem seja um pouco mais econômica, caiba no seu bolso e você acaba conhecendo o mundo com um bilhete apenas. Para acabar então o episódio de hoje, eu vou fazer uma simulação no site da Star Alliance, só para você ter ideia quanto é que vai sair a passagem de volta ao mundo com vários trechos voados. Vamos lá então? Se liga! Vamos lá então. Primeiro de tudo, acessa aí, entra no site staraligns.com. Ele já abriu aqui para mim a versão em português. E aí você pode conferir todas as atrações, todas as informações sobre a Star Alliance. Em seguida, você clica aqui em antes da viagem. E aí vai aparecer a opção para você fazer um roteiro de volta ao mundo, uma passagem de volta ao mundo, ou também a opção para você fazer uma passagem pelo circuito do Oceano Pacífico. São alguns países específicos. Mais para frente eu faço um vídeo sobre esse lado aqui. Vamos então para a volta ao mundo. O primeiro passo é você planejar a sua viagem. E aí o site é todo em inglês, tá bom? Então eu vou botar aqui primeiro para começar Brasília. Uma dica é você ficar bem atento a essa legenda. Esses quadradinhos azuis aqui marcados, eles são de voos diretos. Então são as melhores opções para você escolher os seus trechos. Vamos lá, eu fiz uma simulação aqui, mas bem completona mesmo. Então eu saindo de Brasília, depois indo para Lisboa, em seguida para Marrakech, para Viena na Áustria, Istambul na Turquia, Dubai nos Emirados Árabes, Delhi na Índia, em Angon e em Nhamar, depois saindo para Bangkok, Singapura, na sequência Sydney, Auckland na Nova Zelândia, voltando ali um pouquinho para Tóquio no Japão, passando por Onolulu no Havaí, chegando lá em São Francisco na Califórnia, e voltando para Brasília. Quanto é que dá isso tudo aqui? E olha que eu fiz aqui uma forma muito completa, estou voando muita milha. Vamos ver quanto é que dá. O total desses voos todos, então, saiu por R$ 23.977,00. É lógico que dá para sair por muito menos, depende, é lógico, do número de voos, dos trechos que eu fiz aqui. São trechos longos, eu fiz da forma mais completa possível. Entra no site e faz a sua simulação. Viu só que essa passagem de volta ao mundo pode ser uma bela saída, uma boa solução para você conhecer o mundo inteiro, passear por todos os continentes, conhecer muitos países. E pode ser até mais econômico, que é melhor de tudo, né? Eu vou deixar então aqui na descrição do vídeo, o site das três principais alianças, que são as que eu falei, Star Alliance, One World e Sky Team. Entra nesses sites então, faz a sua simulação e dá uma olhadinha no preço final. Você pode se surpreender, hein? E se você gostou dessa dica de prata mais travel de hoje, deixa aí o seu joinha, deixa o seu like, compartilha o vídeo e se inscreve aqui no canal para acompanhar mais experiências como essas, mais dicas bem fora do padrão para você que adora comer, viajar e sorrir. É isso mesmo. Eat, travel, smile. Comigo, Cristiano Prata. Até amanhã. A gente se vê já já. Vou ali dar uma volta.